Você já possuiu algum problema com o seu nome? Seja em relação à escrita, a pronúncia ou algum constrangimento grave? Se a sua resposta é sim, uma recente alteração legislativa à Lei 14.382 de 2022, que alterou a Lei de Registros Públicos, passou a permitir que toda pessoa maior de 18 anos possa ir, independentemente do prazo, juízo de valor, motivação ou até mesmo decisão judicial, ir diretamente ao registro civil do seu nascimento e solicitar a alteração do seu nome. Anteriormente, a Lei de Registros Públicos permitia essa alteração direta no cartório de registro civil de nascimento em um curto espaço de tempo, entre os 18 e 19 anos da pessoa. Se a solicitação do nome fosse após os 19 anos, havia necessidade de intervenção do Poder Judiciário, havia necessidade de judicialização. Atualmente, com a nova legislação, você que deseja alterar o seu nome, pode ir diretamente ao cartório de registro civil e, dotado do seu documento comprobatório oficial de identificação, solicitar a alteração do seu nome. Caso você deseje maiores orientações sobre os seus direitos, se dirija à Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo. Tchau!